Hoje eu vou trazer duas dicas para você ter muita economia e vai fazer funcionar para sempre na sua casa. E o melhor de tudo, com 100% de segurança e você vai parar de gastar dinheiro comprando lâmpada no depósito de material de construção aí da sua casa. E se você está aqui comigo até agora aqui no vídeo, diga aqui para mim nos comentários. Eu quero saber que você gosta desse tipo de dica aqui e eu faço outros vídeos parecidos como esse para você. Agora a gente vai precisar de um pedacinho de fio. A gente vai usar como ponta de prova. Pode ser qualquer tipo de fio. Aqui a gente vai descascar. Depois basta a gente dobrar. Dessa forma aqui, tá vendo? A gente vai começar a testar os LEDs. Tem que encostar essas duas pontas. Nessa pontinha aqui e na outra pontinha também. Não é esse LED. Não é esse. É esse LED aqui. Vamos pegar um estilete e vamos retirar aqui a camada superior dele. Assim, tá vendo? Bem raspadinho. O que a gente vai fazer? Você vai pegar um bolinho de bombril. Pode ser bem pequenininho mesmo. Fazer como se fosse uma bolinha. Bem pequena, tá vendo? Dessa forma aqui. E nós vamos precisar de fita isolante. A gente coloca aqui. Agora vamos testar para ver se vai funcionar, né? Funcionou? Vou colocar aqui a capinha de novo para a gente fazer o teste. Ó, lâmpada perfeitinha. Funcionando, né? Vou testar aqui mais uma vez. Então, acabamos de consertar a lâmpada de LED aí. Apenas utilizando um pedacinho de bombril. Muito prático, né? Agora, a nossa segunda dica. A gente vai aprender como consertar esse tipo de lâmpada utilizando também papel alumínio. Olha só para você ver como é que a lâmpada não está funcionando. E nessa segunda dica, a gente vai aprender como consertar aquela lâmpada que eu acabei de testar que não está funcionando utilizando apenas um pedacinho de papel alumínio. Então, a gente vai começar a abrir o bulbo dela para mostrar para você como é simples você reparar esse tipo de lâmpada aqui utilizando apenas um pedacinho de papel alumínio. Agora, a gente vai ter acesso à parte interna da lâmpada. Esses pontinhos amarelos são pequenas luzinhas. São luzes de LED. E a gente vai poder testar agora para saber qual delas não está funcionando mais. Aqui é papel alumínio que a gente utiliza na cozinha mesmo. Aí, eu fiz esse mecanismo que é essa pequena ponta de prova. Apenas enrolando a cor de papel alumínio para a gente poder testar e identificar qual LED desse aqui não está funcionando mais. Então, esse aqui não. Esse aqui é o LED que não está funcionando. Quando a gente consegue fazer as duas pontas do LED conduzir a eletricidade, você vê que a lâmpada se acende. Então, a gente vai marcar ele aqui. É esse aqui que a gente vai precisar fazer o reparo nele. Vamos precisar raspar todas as pontas do LED. Está vendo? Esse pontinho preto aqui é o LED que a gente identificou que não está funcionando. E a gente vai fazer a raspagem dele aqui. Deixa os terminais à amostra. Isso é muito importante porque a gente precisa fazer com que esse material aqui volte a conduzir eletricidade nessas duas pontas. sendo que o LED que está queimado, né? Então, ele não está conduzindo. A gente vai raspar para ajudar a fazer ele conduzir. E volto mostrando aqui agora para você que eu estou utilizando um durex, mas pode usar também fita crepe. Não tem problema. A gente vai precisar de um pequeno pedacinho de durex. Aqui eu vou utilizar um pequeno pedacinho de alumínio. Ok? Ele vai ser utilizado como ponte, tá? O LED, ele está interrompendo a corrente elétrica, né? Então, colocando esse pedaço de papel alumínio aqui exatamente sobre as duas extremidades vai conduzir direto sem passar energia pelo LED queimado. Vamos testar. Perfeito. E aí, pessoal? Bacana, né? Olha só que bacana. Vou retirar aqui novamente para mostrar para você. Olha aí. Isso funciona porque essa ligação aqui, ó ela não funciona se um deles não estiver conduzindo eletricidade e está queimado. Então, dessa forma, você vai fazer esse circuito aqui voltar a conduzir e vai fazer com todos os LEDs aí volte a funcionar. Então é isso, pessoal. Me digam se vocês gostaram dessa dica. Estou curioso para saber. Um forte abraço e até o próximo vídeo.